Oi gente, bom dia pra todo mundo, tudo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre organização mensal, tá? De como você pode estar se organizando dentro da sua loja pra melhorar em vários aspectos. Porque quando a loja tá bem alinhada, entendeu? Fica muito mais fácil pra trabalhar. Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like aí pra ajudar. Tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, entendeu? Aqui a gente fala sobre loja, dá dicas, tem certeza que você vai gostar. Então tem um botãozinho vermelho aí embaixo, clica aí, se inscreva e deixa seu joinha que é pra ajudar também. Vamos falar sobre análise mensal. O que você pode estar fazendo, entendeu? Pra melhorar a sua loja no modo geral. Pra começar a analisar as vendas que você tá tendo, entendeu? Aonde você tá errando, o que você pode estar melhorando, o que você pode estar fazendo de diferente. Gente, eu faço isso aqui na loja, entendeu? Dá muito resultado. Eu resolvi compartilhar com vocês também, caso vocês precisem. Ó, como é que você analisa o mês? Pra você saber o que você vai fazer no outro mês, entendeu? Que talvez você deixou de fazer nesse, você possa fazer no outro, entendeu? E assim sucessivamente, no caso, quando for o ano que vem, você tá no mês, mês, mês de abril. Você tem um relatório de o que você fez no ano passado, que você pode estar repetindo nesse ano também, entendeu? Que dá super certo. O ano passado eu não tinha curso, eu não sabia como é que eu fazia, entendeu? Mas agora que eu tenho o curso, eu tô fazendo um relatório, entendeu? Do mês de abril, que eu possa me basear no mês, no ano que vem, nessa mesma época, entendeu? O que eu fiz que deu certo, que eu posso estar repetindo. Mais ou menos isso. Ponto positivo, o que deu certo? No mês de abril meu, eu fiz uma liquidação, deu muito resultado, eu consegui vender bastante, porque eu tinha muitas peças de estoque, entendeu? E eu consegui esvaziar, graças a Deus. Ó, o que foi feito e quais estratégias foram realizadas no mês de abril? Gente, anota no caderno, entendeu? Eu fiz até um negócio aqui pra mim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lá no Pinterest, vocês conseguem encontrar isso aqui? Até a menina, a cunhada da minha menina, deixou aqui, ó. Faz assim, uma lista. Aí você coloca quantidade, descrição, valor total, informações sobre o produto. E você, você faz uma lista. Coloca o nome do cliente, fulana. O que ela comprou nesse mês, entendeu? O que eu consegui vender pra ela? Qual a numeração que ela comprou? Que você vai ter um diagnóstico completo do cliente. Quais os gostos que ele tem, entendeu? O que ele gosta de comprar? Quando é que ele comprou? Qual foi a ocasião de uso que ele comprou, entendeu? Gente, dá muito resultado. Eu tenho um programa da Fibo e eu consigo fazer tudo isso pela Fibo. Tipo assim, eu tenho um relatório de vendas. Porque aí eu sei o nome do cliente, o que é que ele comprou, a data que ele comprou e o valor que ele comprou. Mas no caderno também é bom você anotar. Eu vou fazer no caderno agora. Porque fica mais próximo, eu fico vendo, entendeu? A Fibo só vai entrar lá no programa pra mim poder ver. Então, se tiver anotado no caderno, fica até mais fácil também pra você ter um controle. Aí você anota. O que foi feito? Quais as estratégias? E quais estratégias foram realizadas? No caso do mês. O que você fez durante o mês que deu certo, entendeu? Quais os produtos que você mais vendeu nesse mês de abril? Você sabe? Se você não tiver anotado, dificilmente você vai saber, entendeu? Ah, você pode falar assim, jogar, né? Ah, eu acho que eu vendi mais blusa. Ah, eu acho que eu vendi mais short. Mas quais os modelos que você trouxe que deu resultado, entendeu? Que teve mais saída? Tipo assim, foi o carro-chefe de venda. Então, se você tiver anotado tudo isso, entendeu? Vai facilitar a sua vida. Então, anota aí. Quais os produtos que vocês mais venderam? Quantos clientes que foram atendidos nesse mês de abril? Quantos que compraram com você? Então, anota aí. Quantos clientes você atendeu? Quantos desses clientes comprou com você? Porque muitas das vezes a gente atende, mas não faz venda. Então, anota quantos que foram atendidos e quantos deles comprou com você. E aí você fala assim, ah, eu atendi 20 clientes, mas suponhamos que 10 comprou comigo. E por que que esses outros 10 não comprou? O que que deixou de ser feito aí para eles não querem comprar? Não achou o que estava procurando? Ou o preço não cabia no bolso? Ou faltou uma negociação, entendeu? Talvez ele queria que parcelasse mais vezes? Ou ele talvez queria na fichinha? Quais as formas de pagamento você está usando na sua loja? Não que você é obrigado a vender fiado, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso não. Mas tipo assim, você tem um plano de pagamento? Tipo assim, porque tem loja é assim. Se você vai comprar, ela fala assim, acima de 200 reais a gente parcela em duas vezes no cartão. Aí muitas das vezes a pessoa não tem condições de pagar uma parcela do cartão de 100 reais. E acaba não levando o produto, porque você ofereceu uma forma de pagamento que não cabia no bolso dele. Mas se você falar assim, quantas vezes você quer dividir no cartão? Entendeu? Minha maquininha aqui, graças a Deus, quem paga o juro é eu, tá? O cliente não paga juros não. Então eu posso oferecer isso para ele, entendeu? O juro é por conta da loja. Quantas vezes você quer dividir no cartão? Porque você dá uma opção para ele escolher que forma ele quer pagar, entendeu? Você quer pagar a vista, a gente pode dar um desconto, entendeu? Tem um desconto da loja. Se você quiser parcelar no cartão, a gente parcela. Quantas vezes você precisa? Porque a pessoa vai se sentir mais segura, entendeu? Daí ela decidiu o que ela quer pagar de parcela. Porque vai que ela já tem mais parcela desse cartão, entendeu? E aí se você colocar mais uma alta, ele vai acabar desistindo da compra. A produtora vai falar assim, não, então eu vou tirar um pouquinho disso aqui, porque aí fica mais fácil para mim comprar, entendeu? Você deu maior trabalho para conseguir fazer aquela venda para ele. Quando chega na hora de fechar aqui, entendeu? Por conta de falta de negociação, ele vai acabar tirando um pouco das peças que ele ia levar, por conta que não vai caber no bolso dele a parcela do jeito que você quer. Então, vê esse lado aí também para dar uma melhorada. Qual foi o ticket médio que você conseguiu vender no mês? Gente, ticket médio é quanto que você conseguiu vender por dia, do total, todo faturado durante o mês, entendeu? Tipo assim, ó, eu vendi 3 mil reais no mês. Você pega esses 3 mil, divide ele por 26 dias trabalhado. Aí você vai receber mais ou menos quanto que conseguiu vender por mês. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui para vocês. Deixa eu somar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia. 3 mil dividido por 26 dias. Dá 115 reais por dia, 115 e 38 centavos. Jogando 116 reais por dia que você conseguiu vender. Então, esse é o ticket médio que você vendeu. Aí se você quiser dobrar esse ticket, 6 mil reais, você vai ter que vender por dia 230 reais. É, pode pagar 231 reais por dia, para você bater uma meta de 6 mil. Aí você fala assim, nossa, mas deu trabalho para mim vender esses 3 mil? É só esforçar mais um pouquinho, você consegue chegar onde você quer os 6 mil. Aí você analisa aonde você deixou de fazer, que você pode estar fazendo e com isso conseguir mais clientes. Renovar aqueles que você já tem, entendeu? Reativar eles também. Então, tem várias formas aí que podem ser usadas. Pontos negativos. Agora chega a hora. O que mais gosta? Por que que não deu certo? O que que você deixou de fazer que não deu certo? O que faltou? Faltou mercadoria, faltou numeração, a grade estava furada talvez, faltou cor. Aí talvez o cliente não gostou da peça, você não deixou de mostrar outra para ele. Porque tem vezes que ele está procurando aquilo que está na cabeça, mas ele não encontra mais. Talvez você pode dar a segunda opção, entendeu? Um produto similar, com um precinho mais em conta, muitas das vezes. Ou pode ser até mais caro também, entendeu? É só falar sobre as características desse produto que ele acaba levando. Como foi feito o acompanhamento da meta? Muitas das vezes você fala assim, ah, eu quero fazer 3 mil no mês. Mas você acompanha essa meta diariamente? Gente, é tipo assim, é a mesma coisa de tomar banho. Você tem que tomar banho todos os dias, não tem? Então do mesmo jeito é a meta, você tem que estar acompanhando ela todos os dias. Porque se você deixar para ganhar a sua meta só no final, quando estiver terminando o mês, aí fica mais difícil de você tomar uma atitude. Porque tipo assim, passou 20 dias, você quer bater a meta de 3 mil. Já passou 20 dias, você nem deu moral para o que estava faturando, entendeu? Aí falta 10 dias, você tem que ficar igual um doido para conseguir bater essa meta de 3 mil. Sendo que você lá atrás, você podia ter visto isso, entendeu? Que estava faltando. E tentar procurar meios de conseguir ligar para cliente, entendeu? Fazer um post, fazer alguma coisa, fazer uma foto, fazer um videozinho, entendeu? Para mostrar essa peça. E com isso conseguir fazer mais venda. Então não deixa para a última hora olhar a meta, não. Olha todos os dias, entendeu? Ah, hoje eu consegui vender bem. Ok, vou tentar fazer melhor amanhã. Se hoje eu conseguir bom, amanhã eu vou fazer melhor, entendeu? Então vai fazendo um acompanhamento da meta, entendeu? Como é que está saindo as vendas. Se está saindo acima do que você esperava ou abaixo do que você esperava para você poder melhorar, entendeu? Então faça o acompanhamento dia após dia, entendeu? Rigorosamente. E isso não é só com meta não, gente. Isso é geral, entendeu? Você não pode deixar o que você pode fazer hoje para fazer amanhã, não. As araras, está faltando peça, vamos fazer reposição nas araras que está faltando as peças, entendeu? Talvez você tenha um estoque parado aí, vamos fazer uma reposição. Oh, aquele look que nós montamos saiu, vamos fazer outro, entendeu? Porque se aquele lá deu certo, vamos fazer outro também, que quando a pessoa chegar ela já via aquele lookzinho montado, entendeu? Vai dar super certo. Nossa, nós fizemos uma vitrine e ficou top. As pessoas adorou, entendeu? Falou bem. Então vamos fazer outra também, melhor do que é que nós fizemos. Gente, por aí vocês vão crescendo, entendeu? Cada dia você evolui mais, mas é fazer. Tudo que dá trabalho é chato para fazer, né? Mas se você deixar de fazer, entendeu? Ninguém vai fazer para você. Você é o dono da loja. Então você tem de... Se você tiver equipe, entendeu? Você tem de motivar a equipe. Se a equipe estiver desmotivada, vai ter motivo também. Porque o salário dela vai cair no final do mês de qualquer forma, entendeu? Então é dessa forma. Houve muitas vendas perdidas? Talvez, tipo assim, e por quais motivos que não conseguiu fechar essa venda? Tipo assim, a pessoa entrou, estava procurando alguma coisa, mas... Ai, não achei o que eu queria. Ai, então tá bom. Tal dia vai chegar novidade. Gente, não pode ser desse jeito. Ele entrou, procurou e não achou o que ele estava encontrando? Pergunta, qual produto estava em sua mente? Como você queria esse produto? Começa a perguntar, entendeu? Argumentar. Se tiver algo parecido com o que ele está procurando, ou talvez não tenha, mas... Mostra, tenta mostrar para ele um pouco. Olha, temos essa peça aqui, ó. É o querido da loja, foi o mais vendido, entendeu? Mostra o que você tem da sua loja. Não deixa ele sair a de usar, não, entendeu? Porque tem pessoas que, ah, você está procurando alguma coisa? Ah, não tem, não. Só. Mas você não deu a opção de outra coisa. Talvez ele estava procurando aquilo. Mas não tem, talvez ele procura comprar outra coisa, entendeu? Basta você oferecer. Ninguém sabe o que quem muda quer também, né? Como foi abordagem aos seus clientes? Pós-venda. A pessoa comprou. Ai, tchau e benção. Volta daqui a um mês para comprar de novo. Gente, você tem que fazer um pós-venda. A pessoa comprou com você, entendeu? Levou o seu produto. Passar mais rápido, você liga para ela. Até quando ela está dentro da loja mesmo. Explica para ela como é que é a devolução, se caso quiser devolver. A troca, quantos dias tem de troca, entendeu? Ai, se você quiser fazer um pós-venda também, tiver o contato. Geralmente é bom vocês anotar todos os contatos dos seus clientes, entendeu? Isso ajuda para caramba. Liga para ela. Ô, Luana, eu estou te ligando para saber como é que ficou o produto, você gostou do produto, ou se foi para presentear. A pessoa que você deu gostou, quer fazer a devolução. A gente tem sete dias de prazo para poder estar devolvendo essa peça, entendeu? Como é que ficou o caimento? Ficou do jeito que você queria? Depende ainda, hein? Ah, faz fotos e marca a gente na rede social, a gente vai repostar, entendeu? Então, tipo assim, faz um pós-venda para a pessoa saber que você não quis só vender o produto, entendeu? Você se preocupa com o bem-estar dele, como é que ele se sentiu naquele produto, porque é minha alegria, gente, pessoalmente. É ver o sorriso na cara do cliente, entendeu? Saber que ele gostou, que falou bem da minha marca, isso não tem preço, entendeu? É muito bom. Fala que não é bom todo mundo ficar falando da sua loja, que sua loja é isso, que tem um estilo, que tem um bom gosto. Gente, é maravilhoso. Então, eu acho que isso aí é uma parte do que você pode estar fazendo, entendeu? Para estar melhorando. Porque muito tarde, gente, eu anotei até que é onde eu erro pra caramba. Ó, aqui na minha loja faltou calça, faltou short, faltou blusa, plus size, principalmente, e calça. Acho que foi as partes que mais faltou, que tanto é que eu fiz pedido, entendeu? Faltou vestido, chegou agora também. Então, muitas das vezes, a gente não faz nem o arroz e feijão em casa, e depois quer ter resultado bom, entendeu? Se você não faz nem o básico, e você quer ter vendas na altura, lá nas alturas, entendeu? Aí você vê alguém falando, nossa, eu tô vendendo tão bem. Mas você sabe o que ele tá fazendo, por acaso? Aí você fala assim, ai, minha loja não vende nada. Muitas das vezes pode ser compra errada, entendeu? Você não conhece seu público direito, você compra porque você acha bonito, entendeu? Aí a pessoa vem procurar, não encontra aquilo que tá procurando, porque não faz o estilo dele, entendeu? Porque você não pensou na hora de fazer a compra e trouxe peças aleatórias, peças desconexas. Muita estampa, muita numeração pequena, e talvez o seu público veste um pouquinho maior. Ou então, muitas peças grandes, o seu público veste um pouquinho menor. Então, passa a conhecer melhor o seu cliente, os gostos que ele tem, ocasião de uso, pra que ele compra essas peças, como que ele gosta de se vestir, ou dá só uma ideia pra vocês. Tem uma cliente que entrou aqui, foi esses dias pra trás. Ela tava procurando uma blusa, só que ela não achou. Mas ela também nem falou que queria também, não. Depois, eu postei lá no grupo, que vai chegar novidade, e que eu fiz pedido em grande escala de blusas. Blusa na viscolinho. Ela ligou pra mim, falou assim, é, mas eu tô precisando de umas blusas, só que ela veste numeração menor. Ela veste 44, mais ou menos. E eu pedi 48, 50. Então, ela viu a necessidade que ela precisa ter aquelas blusas também, entendeu? Aí, que eu vou fazer a próxima viagem, vou trazer essas blusas, entendeu? Porque, de imediato, ela não quis falar o que ela queria. Ela só falou que tava dando só uma olhadinha. Mas, depois que ela viu, entendeu? Passou a conhecer melhor a loja, que ela nunca comprou comigo. Aí, sim, ela teve a coragem de ligar pra mim, entendeu? Ela pegou meu contato, ligou pra mim, e fez o pedido da blusa. Porque, muitas das vezes, o cliente entra na loja, entendeu? Mas, fica meio receoso de se abrir, falar os gostos, entendeu? Como é que ele gosta, como é que ele quer. Então, se a gente não perguntar tão bem, entendeu? A pessoa acaba que, até desiste, eu compro em outra loja. Então, é bom, quando o cliente entrar, você fazer perguntas abertas, entendeu? Você mais, como se diz, discreto, mas, ao mesmo tempo, compreensível. Tentar entender, porque a gente trabalha com roupa e pra atender necessidades, entendeu? Então, você tem que conhecer as necessidades do seu cliente, pra você fazer vendas assertivas. Organizar as araras também, gente, é muito bom, entendeu? Mostrar que, tipo assim, você é cuidadoso com o que você tem. Pra passar mais confiança pra pessoa, entendeu? Porque, muitas das vezes, as pessoas, moço, ela não cuida nem da loja. Ela vai cuidar do cliente. Então, seja o mais organizado possível. Aqui, eu gosto de separar por cores, porque dá muito resultado. Fica um ambiente mais bonito, entendeu? Na hora que eu vou selecionar minhas peças, eu seleciono a dedo. Porque eu penso assim, será que eu usaria? Eu não vou comprar um tecido quente que nem eu não vou vestir, entendeu? Que a região é bastante quente. Será que eu usaria essa peça? Você pergunta desse jeito, entendeu? Porque, tipo assim, eu ofereço o melhor pro seu cliente. Eu gosto de fazer desse jeito. E aqui, como a cidade é pequena, eu trago peças limitadas por cores. Tipo assim, eu não gosto de trazer muita peça repetida, não. Porque a cidade é pequena, senão tudo vai ficar parecido, entendeu? Então, tem uma certa cautela nesse ponto aí. Ofereço o melhor pro seu cliente. Resumindo, entendeu? Que assim você vai conseguir fidelizar a ele. Através dele, vem muitos outros ainda. E, graças a Deus, aqui tá dando super resultado. Outra coisa que eu tô fazendo também, entendeu? O cliente comprou comigo. A maioria eu tenho o cadastro deles aqui, entendeu? Mas os que eu não tenho, eu vou fazer desse jeito. Eu peguei esse papel com a menina ontem, com a Tainara. Eu vou anotar. Fulana. Ontem mesmo. A Josi. Você tá a Josi aqui. Ela comprou dois vestidos comigo. Então, eu vou colocar a data que ela comprou, o que que ela comprou. E, se possível, ocasião de uso. Pra que que ela queria esse vestido? Ela ia pra onde, entendeu? Pra deixar tudo anotadinho, entendeu? O valor que ela gastou. E o telefone de contato dela. Quando chegar a novidade, eu arracei. Porque eu vou ligar pra ela. Porque eu sei que ela gosta de tal, esse produto. Não precisa oferecer a mesma peça que ela comprou. Mas, ah, na descrição lá, observação. Você põe, Josi, veste, M, P, entendeu? O número que ela veste. Porque, se chegou uma peça P na sua loja, você pode ligar. E avisar aquele cliente, se for o estilo dele, entendeu? Que chegou aquela peça que ele procura. Ou que ele usa, entendeu? A numeração que ele usa. E você consegue fazer mais venda. Fiz isso no grupo. Durante essa semana, do dia 22, que foi ontem. Até o dia 30. Quem é cliente? Quem tá lá no grupo VIP, tem 10% de desconto nas compras. Deu certo? As meninas vêm pra loja comprar. Quem é que não quer 10% de desconto? E eu consegui vender. Fiz três vendas ontem. Ah, aí você fala assim, ah, mas eu não tenho tanto produto pra mim poder fazer isso. Gente, não. Eu comecei com 23 peças. Então, isso não é desculpa, não, tá? O que é que você pode tá fazendo pra você conseguir vender esses produtos que você tem aí, sem precisar de fazer compra? Cita as características desses produtos. Pega 10 peças. Dá pra montar 5 looks. Aí, você pega uma de cada? Duas de cada, né? Tipo assim, você pega um short e uma blusa. Monta aí, 5 looks. Aí, você coloca lá, produto. Pegou lá uma blusa, montou um conjuntinho. Fala sobre as características desse produto, entendeu? Tecido, tecido natural, recorte, alça, estampa, entendeu? As características dele. Ah, ele tem essa gola com esses detalhes de preto, entendeu? Que super valoriza. Vai explicando sobre o produto, entendeu? Ela é de botão, entendeu? Você pode deixar abertinho ou pode deixar mais fechado, gente, se quiser, entendeu? Ah, ele é no tecido de algodão. Super fresquinho. E a cor dele também é linda, né? Sou fã de rosa. Aí, você fala sobre os benefícios. Ó, por ser tecido de algodão, ele é super confortável, entendeu? Dá pra você usar no dia a dia, entendeu? Sem ficar sentindo calor, entendeu? Se trabalhar em ambiente fechado ou então... Se for muito quente a região, entendeu? O tecido de algodão tem essas vantagens que tem troca de calor. Ah, e as estampas são atemporais. E vai usar muito agora no inverno, entendeu? Se for uma cor que tá usando muito no inverno também. Ah, e ele é de manguinha, entendeu? Tem até detalhe na manguinha também. E vai falando, gente, sobre a característica desse produto, entendeu? Porque isso vai gerar desejo no cliente, entendeu? Nossa, eu preciso desse produto. Aí, a argumentação pra você falar sobre ocasiões de uso. Gente, essa blusinha aqui você pode ir pra qualquer lugar, entendeu? Você pode ir pra igreja, você pode ir pro supermercado, entendeu? Você pode usar com a calça jeans ou com a saia jeans. Ah, se você colocar um acessório, fica muito mais bonito ainda, entendeu? Dá opção de uso, ocasiões de uso, pra onde é que ela pode ir, entendeu? De como que ela pode usar, se você jogar uma jaquetinha, fica ótimo. Explicar sobre a ocasião de uso. Gente, eu tenho certeza que vocês conseguem vender, entendeu? Muitas das vezes a gente fica com as desculpas. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha não paga boleto, infelizmente. Então, deixa a vergonha de lado, entendeu? Se abra. Se você montou seu negócio, entendeu? Você quer ter resultado, se esforça. Porque se você não se esforçar, entendeu? Eu tinha vergonha. Gente, eu contava pra vocês. Quando eu era pequena, a gente morava na fazenda. Quando chegava a visita em casa, a gente corria tudo pro dentro do mato. Só saía depois que todo mundo fosse embora, que você via a menina aparecer. De tão vergonhosa que eu era, entendeu? Quando se na escola, eu sentava lá no fundão da sala, porque eu não queria conversar com ninguém, porque eu tinha vergonha. Entendeu? Mas, graças a Deus, aí com o passar do tempo foi melhorando, entendeu? Hoje eu já falo até demais da conta. Mas é assim mesmo. Você não pode ter vergonha de atender seu cliente, entendeu? De explicar os benefícios de conversar. Não precisa ser muito invasivo. Mas explica sobre a qualidade do seu produto, entendeu? O que ele oferece, quais os benefícios, entendeu? O caimento, costura. Quanto mais ele saber, melhor ele vai ser. Aí, gente, tem uma aula ali também que fala sobre tipos de cliente. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Eu quero o que eu faço pra vocês. Pra vocês conhecerem. São vários tipos de cliente. Desde o analítico até o sinestésico. Ixi, tem vários. E aqui na loja, eu acho que eu já topei com bastante desse tipo de cliente, entendeu? Porque tem cliente que chega na loja e não quer que o vendedor aborde ele. Porque pensa assim, nossa, ele vai me entubar de produto. Entendeu? Não, eu só tô dando uma olhadinha. Tipo assim, chega pra lá porque eu só tô olhando. Se eu quiser, eu pego aqui e levo até você, entendeu? Então, tem vários tipos de clientes. Se vocês quiserem saber mais, deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês, tá bom? Tem também como organizar as finanças. Que eu tô tentando fazer isso aqui na loja também, entendeu? Tipo assim, é igual cortar a unha. Direto você tentar de olho. Porque senão, quando você vê, extrapolou tudo. E eu tô tentando me organizar o máximo que eu posso, entendeu? Fazer um plorabore, deixar tanto pra você, entendeu? E não se colocar conta de casa com conta da loja. Você tem conta de casa pra pagar, não tem? Então, faz um plorabore que você vê que dá pra pagar as suas contas sem você precisar de ficar tirando da loja. Porque se você tirar e não anotar também, quando chegar no final do mês, entendeu? O dinheiro da loja foi todinho pra pagar as suas contas e você não tem nem pra repor mercadoria. Porque quando você sabe, não, eu tiro dois mil da loja pra mim pagar minhas contas. Eu só posso gastar esses dois mil. Porque se eu gastar mais, entendeu? Eu vou entrar no vermelho. Então, faz um valor aí que você acha que dá pra pagar, entendeu? E que sua loja comporta isso. Não adianta falar assim, ah, vou tirar dois mil da minha loja pra me pagar a conta. Talvez sua loja não consiga nem faturar seis mil reais pra manter um equilíbrio bom, entendeu? Então, faça um valor. Começa com pouco, tirando de pouco, entendeu? Porque se você tirar de muito, não é hora a fonte seca. É tipo assim, quem tem que tá rico é a loja, não é o dono, tá? O dono é consequência do trabalho depois. Gente, é isso aí. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like e compartilha o vídeo. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.